Salve meus queridos, que eu não gosto de repete trazendo mais vídeos pra vocês E é o seguinte, meus amigos, hoje vamos conferir, rapaziada, eu vou trazer pra vocês aqui O Serolzeira, rapaziada, eu vou chamar a Kery, no caso do Rodo, né Foi chamar a Kery de meu amorzinho e chegou na hora a Karol, meu amigo Foi levar comida do Serol e ela escutou bem na hora, meu parceiro, e aí F, pro mano, sério, meu parceiro, é isso mesmo, rapaziada Karol aí, não gostou nadinha, rapaziada, ficou bravo aí, tá ligado E o Serolzeira foi no Italei, rapaziada, né Ai, você quer meu amorzinho, não sei o que, mas não deu muito certo não, meu amigo Coitado, mano, sério, hein, rapaziada Já se deu mal essa semana, hein, né, rapaziada, e agora novamente aí Então, ó, primeiramente se inscreve no canal, deixa aquele likezão Fica com Deus, vamos lá com o vídeo que tá insano, na moral, ó Esse pituco é doente, cara Cadê o Rodo? Vem cá Fala tu, Kelly, você sabe que você é meu amorzinho, né Eu parei na tua frente Pra você dar um beijo, você não tem atitude, depois você vem cobrar a postura de mim Porra, Kelly, mas a foda Que não tem foda nenhuma, não, tira a foda da tua cabeça Sabe que você é meu amorzinho, né Entendeu? Se fodeu Me solta Lúcio, olha aqui Você vai começar a passar fome de noite Eu não vou passar fome de noite Que isso, amor Mas você que errou o horário, né, pra trazer meia-noite Você vem meia-noite e meia, você me quebra, pô Amor, você sabe que você é meu amorzinho, né Solta, sai Dá um beijo aqui, dá um beijo Não quero Você vai quebrar tudo Eu não quero Te amo, lindona Mulher maravilhosa Ai, Kelly Kelly, tudo bem? Tudo bem Deu ruim aqui no... Eu fiquei com fome, pô Fiquei com fome aqui Eu fiquei com o teto preto, tá ligado? Tudo preto Mas, Kelly, porque eu não queria Porra, no meio de todo mundo assim é foda, tá ligado? Você é uma mulher maravilhosa Eu preciso Ter um momento especial contigo, pô Não pode ser assim na escaralhação, entendeu? A gente vai marcar um momento especial, pô Vai chegar a nossa hora Chega a nossa hora Você acha que eu vou ficar... Porra, você não quer se apaixonar, pô Eu sou a pessoa mais reta do mundo Posso te dar o papo reto? Aham, dá o papo reto Eu quero me comer, mas eu não vou te dar O beijo eu te dou A minha... Eu não te dou Aprendeu? Que isso, Kelly? Que isso, Kelly? Que baixaria, Kelly? Você sabe que eu não sou... Você já sou sincera, Dom Você sabe que eu sou um homem... Eu não sei tanto garota que você se tem, não Você sabe que eu sou um homem... Um homem sério, pô Não quero só isso de você Ô, Paulo, 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 posso te explicar? Pois eu só quero o que isso Assim, a gente tava lá no hospital E a gente queria fazer uma surpresa pra você O cara que já nem tá mais aqui Então vocês irem, meus filhos Na moral, mano, sério Rapaziada, tá com a sorte, hein? Já foi duas vezes essa semana, meu amigo É, só acontece essas coisas quando a Carol vai levar a comida dele, meu amigo Na moral, velho Coitado, mano, sério Rapaziada Mas, claro, rapaz O cara não sabe que é zoeira, tá ligado, rapaziada? É porque, pô, Jô O Serol aí Ama a Carol demais Meu amigo, o cara Véi, ama demais mesmo Tá ligado, rapaziada? Então, véi Comenta pra vocês aí, rapaz Comenta se aconteceu, tipo assim De você, sei lá Tá fazendo alguma coisa Do nada Uma pessoa pegar você no fraga Comentei com o que eu quero saber, rapaziada E é isso, beleza? Já aconteceu comigo Tipo, eu tava achando um filme aqui, rapaz O filme é de boa, tá ligado? Aí, do nada, minha mãe abre a porta Aparece uma cena totalmente Eu fico... Poxa, véi Como já aconteceu com vocês É isso, fica um Deus Eu acho que eu peguei aqui Tamo junto